A Cinhazinha da Fazenda e o Amo vai pra receber a Cinhazinha, é a filha do Amo do Boi, que vai chegando a paredes do Senhor aí, tá, tá, aí tá, aí tá, na casa do local, a Cinhazinha da Fazenda. Você vê a evolução da Cinhazinha da Fazenda, Alvia Neves, fazendo também a sua evolução, sendo produzida pelo Amo do Boi, que gostando de toda a sua graça, beleza, elegância, evoluído pelo Boi Bobá, garantido. A Cinhazinha da Fazenda e o Doutor das Cachatas, o Doutor do Boi Bobá, garantido. A Cinhazinha da Fazenda e o Doutor das Cachatas, 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 o Doutor das Cach A florista já está aparecendo para conquistar o quadro. Aí vem, a florista começa a surgir. Ela vem concorrendo também ao item número 8.